E aí, tudo bem? Ricardo Martins, diretor da MyProca, falando com você. Estou aqui no domingo para fazer um vídeo de um apartamento que eu conheci nessa semana, de um amigo meu. O apartamento fica no setor Bueno, é o Altos do Bueno, o prédio, tá? Fica em um andar alto, com uma vista muito bacana para o nascente. É um apartamento bem fresquinho, apesar de estar todo climatizado também, tá? Se você quiser fechar tudo ali e deixar no ar-condicionado, você tem ar-condicionado na sala e nas três suítes também. Um apartamento com 128 metros quadrados, uma planta muito bacana, muito bem aproveitada. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O acabamento é um fino acabamento, acabamento praticamente de alto padrão. Já está completo em armários, tem bastante decoração também, dependendo da proposta. Pode ficar, inclusive, os móveis para você. O apartamento que está completo. Eu te convido a conhecer um pouco mais dele através do nosso tour virtual. E segue o vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí e se você não é inscrito, se inscreve no canal e clica lá naquele sininho, porque toda vez que eu soltar vídeo, você vai ser notificado e vai conhecer belos imóveis aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se você ainda não me segue no Instagram também, né? Ricardo Martins Broker, o meu Instagram, Instagram da Imobiliária, My Broker Imobiliária. E aí 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 Se você gostou desse apartamento Se você gostou desse apartamento e quer conhecê-lo pessoalmente, é só entrar em contato com o nosso time de corretores O apartamento está disponível para visitação É só a gente agendar um horário Eu tenho certeza que pessoalmente você vai gostar ainda mais E aí 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 E aí